Negócio fechado e Michael assina a rescisão de contrato com o Aulau e é a nova contratação do Flamengo. O jogador assina há quatro anos e meio de contrato, até dezembro de 2028. A Atalanta avisa, não quer mais contratar o Wesley. A diretoria do Mengão errou, e errou feio nessa negociação. Um show de incompetência do departamento de futebol. O confronto do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil definido. O Flamengo vai enfrentar o Bahia decidindo o segundo jogo no Maracanã. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na tarde desta terça-feira, e eu chego com uma grande notícia, que é a contratação do Michael. Mas eu chego com uma notícia que vai deixar o torcedor do rubro negro bolado, que é a perda da venda do Wesley. Se você não é inscrito no canal, cara, é muito importante. Tem um botão aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós. Eu queria que todo mundo que assistisse esse vídeo deixasse o like, porque vai ser importante. Porque eu vou fazer uma crítica aqui à diretoria pela incompetência. A incompetência da hora de vender o Wesley. Ficou estampado para o mundo inteiro ver a incompetência do departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo é profissional nas finanças, mas acaba sendo muito amador no departamento de futebol e hoje ficou o retrato disso estampado para todo mundo. Então se você não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aí o seu like. Todo mundo deixando o like, por favor. Bom, deixa eu começar falando aqui de Copa do Brasil. Tô até nervoso, mano. Na moral, a situação é a seguinte, gente. O Flamengo vai enfrentar o Bahia na Copa do Brasil. Primeiro jogo na Fonte Nova, na semana do dia 28 de agosto agora. E o segundo jogo será no Maracanã, na semana do dia 11 de setembro. E aí o Flamengo já tem definido o possível adversário também em uma semifinal. Será o Juventude ou o Corinthians. Já do outro lado está Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo e Atlético Paranaense. E aí a situação é basicamente o quê? Se o Flamengo passa do Bahia, só vai enfrentar ou o Juventude ou o Corinthians. Quem passar do confronto. Os possíveis adversários do Flamengo em uma final seria Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Vasco ou São Paulo. Os vencedores desses confrontos avançam para a semifinal. E aí os vencedores dos confrontos lá também avançam para uma possível final. Esse aí é o chaveamento do Flamengo na Copa do Brasil. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Wesley. Porque foi um show, essa é a palavra, um show de incompetência do Departamento de Futebol do Flamengo. E aí a situação é basicamente a seguinte. A informação é que o Atalanta deixou de contratar o Wesley, desistiu de contratar o Wesley, por algumas divergências nos documentos. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Isso aí é a palavra do próprio Bruno Spindle. O Atalanta preparou o documento, o contrato ali de compra e venda, que é quase igual comprar e vender uma casa, comprar e vender um carro. Preparou o contrato de compra e venda, enviou para o Flamengo. O Flamengo pegou o documento, leu o documento. Segundo o Bruno Spindle, concordou com tudo que estava no documento. Apenas uma cláusula, o Flamengo não concordou. E aí o Flamengo foi e mudou essa cláusula, assinou o documento e devolveu esse documento para o Atalanta. O Atalanta não assinou e devolveu de volta, ou seja, o jogador não foi vendido. E aí, o que aconteceu foi basicamente o seguinte. O Atalanta queria o jogador já essa semana, já no início dessa semana, ou no final da semana passada. O Flamengo, por não ter contratado um lateral, ou por não ter um lateral direito mapeado no mercado, e com risco ainda de perder o Vitinho, que agora com certeza vai para o Botafogo, o Flamengo ficou meio que enrolando ali o Atalanta. O que o Atalanta fez? O Atalanta desistiu e não vai mais contratar o Wesley. Ou seja, o Flamengo perdeu uma venda de 120 milhões de reais. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros em um lateral, por pura incompetência do senhor Marcos Braz, do senhor Bruno Spindle, que acham que o mercado é no nosso tempo. Essa é a realidade. Acham que o mercado é no nosso tempo. O Atalanta estava pronto para fechar o negócio. Pronto para acertar a compra. Mandou o documento. O Flamengo vai, concorda com tudo, menos com uma clausa. Que era o dia que o jogador teria que se apresentar na Itália. O Flamengo vai lá, muda isso no documento, devolve o documento. E aí, quando devolve, os caras já veem que o Flamengo está querendo ganhar tempo e desiste da contratação do jogador. Foi exatamente isso que aconteceu. Deixamos de vender o Wesley por 120 milhões de reais. Agora eu queria fazer um levantamento, que eu não fiz. Quanto é que custou o time do Fortaleza, que hoje é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro? Eu acho que o time inteiro deve ter custado menos de 120 milhões de reais. Eu acho. Eu não tenho os números, não posso afirmar. Pega outros times aí do futebol brasileiro. A maioria dos times do futebol brasileiro custaram menos de 120 milhões de reais. Como é que o Flamengo, com uma venda engatilhada de 120 milhões de reais, não consegue ir pro mercado pra contratar um lateral direito? Como é que o Flamengo, com uma venda engatilhada de 120 milhões de reais, não consegue ir pro mercado e contratar um lateral direito? Na moral, pô, isso aí é o que eu falei no começo do vídeo. É o retrato da incompetência. Isso é o retrato da incompetência. E eu não vou passar pano pra isso. Eu tô feliz pra cacete por causa da contração do Michael. Queria muito que o Michael fosse contra o Michael. Tô puto por causa dessa situação do Wesley. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre o Michael. O negócio é o seguinte, gente. O Flamengo acertou a contração do Michael. O Michael rescindiu o contrato dele com o Aulau agora à tarde e assinou um novo contrato com o Flamengo. Contrato de quatro anos e meio. O Michael fica no Flamengo até dezembro de 2028. Então, final agora de 2024, 25, 26, 27 e 28. Quatro temporadas e meia. Michael é esperado no Rio ainda essa semana. E a gente vai transmitir pra vocês ao vivo a chegada do Michael. Por isso que é importante, você que não é inscrito no canal, você se inscrever no canal. Você não paga nada por isso e você ajuda demais a gente quando você se inscreve. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e já deixa aí o seu like pra poder ajudar no nosso trabalho e também ajudar em nosso crescimento. É muito importante que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, pra poder ajudar a gente nessa, toda essa correria aí de logística, de contratação e de tudo isso que a gente tá esperando. Bom, outra situação que eu quero falar com vocês. Muita gente perguntando. Flazueiro, o Michael pode vir do Catar, da Arábia, direto pra Bolívia e jogar quinta-feira? Não, não pode. O Michael vai ter que ser inscrito no boletim informativo diário. E se o Flamengo passar pra próxima fase, aí sim a regra da Comebol permite que o Flamengo que o Flamengo inscreva mais três jogadores. Na verdade, substitua três jogadores. Ou seja, vai tirar três garotos da base ali e vai ter a oportunidade de colocar três novos jogadores. Ou tira até o Cebolinha. Não, não dá pra tirar o Cebolinha e o Matias Vinha, porque é bom que eles estejam inscritos, pra que se o Flamengo bater campeão no final, eles ganharem a medalha deles. Mas tira três garotos da base. Flamengo inscreveu 50 jogadores na Libertadores. Tira três garotos da base, que a gente sabe que não vai dar tempo deles jogarem, e coloca aí os três jogadores. Coloca o Michael ou mais algum que seja contratado. Então, contra o Bolívar, na próxima quinta-feira, o Michael não pode jogar. Se der tempo de inscrever ele no Boletim Informativo Diário, ele pode jogar, inclusive, domingo já, no Maracanã, ou na quarta contra o Bahia, na Fonte Nova. A diretoria do Flamengo é claro que vai correr contra o tempo pra tentar inscrever o jogador. Eu estou em cima do lance pra descobrir sobre a chegada do Michael no Rio de Janeiro. Tá sendo alinhado lá com os empresários dele, com a assessoria de imprensa também. A chegada do jogador. E a gente, é claro, vai trazer pra vocês, ao vivo, vamos fazer uma super live, uma super transmissão sobre a chegada do Michael, que é o novo reforço do Flamengo, ou vai ser, né, o novo reforço do Flamengo pra essa temporada. Chega pra compor ali a ponta esquerda no lugar do Everton Cebolinha, que estava machucado. Bom, o Flamengo treina hoje, já se preparando pro jogo da próxima quinta-feira contra o Bolívar. É um treino importantíssimo, que a gente vai saber a real condição dos jogadores, a Rascaeta, a Michael, o Luiz Araújo, o restante do time, como um todo. Existe uma expectativa muito grande dentro do Flamengo sobre esse jogo. É importantíssimo o Flamengo se classificar. A gente tem um resultado de 2x0 no Maracanã. É um resultado importante, mas não é um resultado que garante a classificação do Flamengo pra próxima fase. Eu já estou aqui em Santa Cruz da Serra. O Flamengo chega aqui amanhã e a gente vai fazer toda a cobertura pra vocês. Na quinta-feira, o Flamengo viaja pra La Paz. Eu também viajo na quinta-feira, eu viajo de manhã, o Flamengo viaja logo depois do almoço. Vou pra La Paz pra poder acompanhar o Mengão lá nesse jogo contra o Bolívar. E pra gente só interessa a vitória. Pra gente, a única coisa que importa é a vitória do Flamengo. Tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Queria pedir pra você compartilhar o vídeo com o Máximo de Rubro Negro. Estraga o Máximo de Rubro Negro pra cá, principalmente por essa crítica que a gente fez na perda da venda do Wesley. Eu estou feliz pela contratação do Michael, mas eu estou muito triste pela perda da venda do Wesley. O Wesley, se fosse vendido, seria um dos laterais mais caros da história do futebol brasileiro. Seria um dos maiores valores da história do futebol brasileiro. 120 milhões de reais. Ah, Flasueiro, mas amanhã pode chegar uma proposta de 200 milhões. Pode, mas nada é certo. a gente não tem essa confirmação. Então faz o seguinte, se você não compartilhou, compartilha aí, traz o Máximo de Rubro Negro pra cá. Conto muito com a ajuda de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!